Por ela carregava uma paixão E eu a disse após chegar, eu nos braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho O corpo, o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras do lado de um papel brilho Chore de emoção quando acabe de ler Quando eu tiro o abiscado do verso Ela disse meu amor eu confesso Tô caçando mais um grande amor Da minha vida em você Tô caçando mais um grande amor Da minha vida em você Tô caçando mais um grande amor Tô caçando mais um grande amor Tô caçando mais um grande amor